Olá pessoal, mostrando aqui a feira do Setor Fundac, eu vou descer aqui, aqui eu estou no estacionamento que tem acesso também gente, a feira Setor Fundac, o estacionamento do açaí, aí tem essa escadinha aqui ó, que dá acesso também ao Setor Fundac, vou mostrar algumas peças ali para vocês que eu vi ali os preços. Olha gente, já saí aqui, mais um feriado viu gente, dia 19 de outubro, dia do comerciário, olha os vestidinhos de 20 reais, vestindo até o tamanho GG, na quadra C rua 20, tem eles assim de manguinha longa também ó, os vestidinhos, olha esse também como está lindo de 20 reais, tem calça masculina na rua 20, aqui bem próximo ao estacionamento, sabe quantas calças? 26, olha a numeração, até o 46? Até o 44, até o 44 né, olha gente, vocês encontram aqui também, aqui é mais conhecida como a feira do jeans, essa parte aqui, 23 reais ó, aqui vocês encontram peças bem mais barato viu, as vezes é fora de grade, mas é mais baratinho aqui ó, 13 reais as bermudinhas, jeans, tem elas assim de spray também ó, jeans com lycra, A promoção também ali ó, de 10 reais, o shortinho curto, é peça fora de grade, muitas vezes viu pessoal, 12 reais essas blusinhas, blusinha de senhora e fio torcido ó, 12 reais, eu já estou aqui na quadra C rua 21, qualquer blusinha é 12 reais, essas aqui ó, Deixa eu mostrar aqui gente, olha aqui ó, a feira do jeans ó, tem muito jeans aqui, olha o shortinho que lindo, tem shortinho balonê também, eu vou perguntar aqui o valor, sabe quanto moço? 28, 28, 28, 28, shortinho balonê, tem todas as numerações? Até o 46 né, olha que lindo gente, esse está super em alto, 18 ó, e 25, tem de 18 e tem de 25 ó, na quadra C rua 22, obrigada viu? Quadra C rua 22, deixa eu ir girando aqui, dá um giro aqui pra mostrar pra vocês mais, mais preço aqui das peças jeans né, olha ali ó, shortinho de 17, bem baratinho gente 17 reais o shortinho curtinho, já na quadra C rua 23, ó, bem movimentado gente, hoje está por aqui viu? 18, mesmo feriado, tem muito movimento, 15 reais ó, as blusinhas, 15 reais blusinhas, que viscose, tem ela manguinha longa também ó, 27 reais as calças jeans ó, essa daqui jog, esse modelinho calça jog, 27 reais Quadra C rua 24, tem vários modelinhos, olha que lindas elas né, está muito bonita as calças, tem elas assim de cinto também, 27 reais Olha aqui, 27 também, essas aqui, qual o valor da saia? 28 reais, tem saia de 28 reais, tem saia também Ela diz que acima de 5 peças ajeitava o preço, fica na quadra C rua 24, bem em frente aqui o camelódromo Essa parte aqui do camelódromo gente Olha as calças, mais modelinhos de calça aqui ó, de 27 reais Olha, na feira setor fundaco gente Vou ser eu dando um giro por ali, vou procurar aqui mais preço de jeans pra vocês Gente, eu não estou pegando contato, já vou avisando pessoal Durante a semana eu passo os fornecedores de confiança Agora aqui eu não conheço, então pra evitar problema aí de golpe, essas coisas Muita gente faltando aí, mercadoria né, às vezes faz a negociação e não entrega a mercadoria Então pra não ter problema né, eu só vou mostrar os contatos das pessoas que eu conheço Que é de confiança viu, a não ser, eu não vou mostrar Vocês me desculpem, mas é pra o bem de vocês Ali ó, mais calça jeans ó, calça, shortinhos Esse shortinho balonê tá super em alta Esse daqui nem é balonê, mas tá lindo ele Olha, elas assim, 46, tá de 32 reais E esse modelinho de 28 28 reais 22 os shortinhos Aqui na quadra de rua 30 28 reais esses modelinhos aqui de calça Olha gente, a jardineira de sainha, de shortinho tá de 35 35 30 reais as calças Essa daqui fica de 35 Do 44 ao 54 Quadra D, rua 33 Ó, vocês encontram elas também assim, tamanho maiores, plus size 30 reais a calça masculina destrói ó Na quadra D, 34 Olha Muita variedade aqui de jeans, viu pessoal, nesse setor aqui 30 reais também a calça masculina Quadra D, 34 Tem muita variedade também ó Tem várias cores delas Deixa eu ir mostrando aqui gente Aqui já começa já a parte de roupas de malha, tecido, já sai um pouco mais do jeans Já na quadra é rua 37 Conjuntinho de 15 reais ó 15 reais os conjuntinhos 45 os vestidos, bem arrumados os vestidos Quadra D, 37 9 reais esses vestidos infantis Dá até uns 10 anos 9 reais no atacado Varejo 10 Quadra D, 36 Olha gente, encontrei o shortinho baloneco 25 Na quadra D, 34 Tem todas as numerações, moça? Só vendo né 36 é o 46 né Obrigada viu 25 gente 25 esses conjuntinhos de girassol Tá super em alta Na rua 28 Quadra C Setor funda aqui ó Os conjuntinhos de girassol 9 reais a blusinha A blusinha de alcinha tá de 9 reais Short de... Esse short de joga bola 13 reais que vocês perguntam bastante Aqui na rua 28 Cortam 4 Tem ó 13 reais até o extra GG Olha gente, esse banco aqui eles vendem também As peças maiores Fica de 34 reais ó Eles trabalham até com o tamanho plus size Fica na quadra C Rua 27 Setor funda aqui Eles tem esse short masculino, calça E eles trabalham com os tamanhos maiores Deixa eu ver aqui Tamanho GG Olha, veste até o 48 50 Tem calça, tem short Olha gente, esse pijaminha Tá bem arrumadinho Até o tamanho GG O pé fica de 11 O G fica de 13 E o GG de 15 Na quadra C Rua 25 Setor funda aqui Olha que lindo eles estão Tem os botõezinhos Esses botõezinhos assim De metal De malha de algodão Assim estampadinho Tá muito bom o preço deles aqui Mais calças de 28 reais Aqui na quadra C Rua 24 O shortinho tá de 23 reais Olha como tá bom o preço Pro shortinho 23 10 reais As blusinhas de viscose Vários modelinhos Deixa eu ver se é viscose É gente Tem um viscose em ralinho Mas é Essa daqui já é fio torcida Fica de 10 reais É um viscose fininho Fica na rua 20 Quadra C As blusinhas Bem baratinho Pra quem tem loja de preço única Tem mais modelinho ali Tem assim Olha como tá bonitinho 10 reais E tem outros modelinhos também Então gente Eu vou encerrando por aqui Essa pesquisa de preço Tá bem movimentadinha Hoje a feira É 8 e pouquinho da manhã Eu vou encerrando por aqui Já deixa o seu joinha Se inscreve no canal Ativa o sininho Pra não perder nenhuma notificação Até o próximo vídeo Gente Se Deus quiser Tchau pessoal Tchau 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 Tchau